Música No quadro Sala Vip dessa semana, o Cine Cultura esteve no evento da Flor da Pele, que realizou um D-Spa. Falamos com Tânia Moura, Regina de Paula e Camila Petro, que nos contaram as novidades para quem quer cuidar do corpo, da saúde e da mente. Vamos conferir D-Spa, Flor da Pele. Hoje no quadro Sala Vip temos Flor da Pele, tem ao meu lado Tânia Moura Tânia. Antes de tudo, parabéns pelo espaço, que sala gostosa, fresquinha. Conta um pouquinho o que é a Flor da Pele. Bom, a Flor da Pele, em primeiro lugar, ela está aqui em Atibaia há 4 anos, infelizmente algumas pessoas ainda acabaram esquecendo, é isso que a gente está tentando rotomar de novo, trazendo novos tratamentos e outra. Antes era só estética, então hoje a gente agregou o cabelo, a cabeleireira, a manicure. Para quê? Porque hoje a mulher tem pouco tempo, ela trabalha, ela tem filhos para cuidar, então a gente quer otimizar esse tempo, onde ela possa em um lugar só encontrar tudo. Um centro de beleza. Exatamente, vamos dizer assim, barba, cabelo e bigode. Olha que maravilha, hein? A mulher entra aqui e sai completamente cuidado de todo, em todas as formas, tanto na questão corporal, quer diminuir medidas, isso gente, vai gerar cada matéria. Exatamente, daqui a pouco já falar com a Regina, saber como reduzir medidas, quais são as novidades que ela traz para reduzir medidas, eu estou precisando. Imagina que, já falei, já falei em matérias antigas, falei que ele não precisa. Re, precisa ou não precisa reduzir medidas? Ela falou que precisa, daqui a pouco vai saber. Precisa, se falou, está falado. Agora, retomando, trazendo as novidades, profissionais, super qualificados, faz parte da equipe, né, Tânia? Ah, sim, isso conta bastante para você passar um pouco mais de confiança. Então, aqui tem a Camila, que é a nossa fisioterapeuta, ela trabalha no AMA. A Regina, ela veio já da parte da saúde, porque ela era enfermeira há 10 anos na área da enfermagem, e hoje na parte de estética. Então, assim, passa mais confiança, pelo menos a gente não, vamos fazer assim, a gente não enche linguiça, porque hoje, quando a gente sabe que fala de parte de estética, existem muitas firulas, e é legal você passar um pouco mais de confiança para a cliente. Então, você chegar aqui e falar, porque assim, é engraçado falar, você chega aqui e fala, olha, vamos perder a medida, sim, certeza, não, às vezes tem alguns problemas. Então, a parte técnica é importante. Então, ainda vindo com tudo, um monte de novidades. Um monte de novidades e renovação. Então, para falar a verdade, tem tratamentos antigos, mas que eles acabam perdendo foco, não acaba falando muito do tratamento, então as pessoas acabam perdendo confiança. Então, assim, o nosso negócio vai ser foco. Não existe milagre, existe profissionalismo, isso que é importante falar, é ou não é? Não, é verdade, isso é verdade mesmo. Isso que a gente, até antigamente a gente estava vendo alguns profissionais aqui, pessoas que vieram reclamando de profissionais, falta de profissionalismo, ou quando a gente fala que não são todos os tratamentos que é para todo mundo, infelizmente. Existem algumas restrições e em alguns lugares acaba não sendo instruído isso. Então, assim, a pessoa fala, nossa, mas em tal lugar eu fui e fiz. Eu falo assim, não, infelizmente não pode fazer. Então, não é assim também. Então, a gente tem que ter profissionais capacitados de verdade. Em breve no Cine Cultura vem muita coisa da flor da pele, várias matérias. A gente vai estar lançando bastante coisa, sempre está falando das novidades. Como a gente falou, tem as nossas duas profissionais aqui que estão cheias de novidades, estão fazendo cursos também. Então, tem bastante coisa bacana para a gente estar agregando e estar mostrando para esse povo. Até ao meu lado a Camila Pietro, fisioterapeuta, que está aqui na flor da pele linda. Olha o sorriso dessa mulher. Branquíssimo é pouco, né? Isso, eu adoro cuidar dos dentes. E cuidar da saúde também de quem está em casa, não é, Camila? Com certeza, com certeza. Convido vocês a participar da nossa agenda de hoje, também dos tratamentos que temos de carboxa, criolipólise. O que a fisioterapeuta faz em uma clínica de estética, nessa parte de estética? Eles falam, não, fisioterapeuta tem que cuidar no hospital, quando você se machuca, quando você se torce. Não, está enganado, né? Não, não, não somente no hospital, aqui no centro de estética a gente tem uma gama de recursos para usar. Vai desde flacidez, celulite, gordura localizada, ruga, marca de expressão. Então, a gente consegue, com a nossa mão, o poder do toque, fazer várias coisas, reduzir medida, e a mulherada fica bem feliz. Agora fala com a Regiana de Paulo, esteticista. A Regiana, eu lembro que você te conhece de algum lugar, ela é enfermeira, cuidou da minha mãe um doce. Parabéns aqui na Flávia da Pele, agregando a equipe, viu, Reina? Obrigada. Eu gosto muito da profissão também da enfermagem, mas aí eu falei, vou procurar uma coisa para deixar a mulherada bonita, né? Porque foram muitos anos de dedicação no hospital, e você vê muito o sofrimento, agora eu quero ver a mulherada bonita. A questão da estética, hoje se fala, ai, a estética envolve tantas coisas. Tem muita coisa que pode ser feita para ajudar, mas também não tem milagre, existe o cuidado, tem que ter o dia a dia com a pele. Verão em alta, sol, protetor solar, tomar cuidado no inverno, ainda também se usa protetor solar. Tem N fatores que você pode fazer desde cedo para cuidar da pele, para estar sempre com a aparência boa, né, Regianinha? Tem sim, tem sim. A mulherada tem que usar muito protetor solar, o sol está muito perigoso. Tem que começar de criança, a mãe começar a ensinar a criança que para sair no sol tem que usar protetor, porque o sol, além de danificar a pele, manchar, ele ainda envelhece. E quais são as novidades que você vai trazer para a estética, o que você vai apresentar nos próximos programas para o Nome? Então, eu tenho o tratamento para rejuvenescimento, para clareamento de pele, para no caso desse pessoal que manchou antes, que não tinha informação que tem hoje, que precisa usar o protetor. Bom, gente, isso é um pouquinho só das novidades que a Regiana traz. Bem-vindo a Flor da Pele, sucesso para todos vocês aí. E quem está em casa pode vir aqui conhecer pessoalmente a simpatia das meninas. A estética Flor da Pele está recomendadíssima. Venha conhecer funcionários maravilhosos. Excelente trabalho. As ópticas estilo tem a qualidade que você vê. Com o novo laboratório de lentes ópticas estilo, suas lentes e óculos ficam exatamente como seu médico receitou. Qualidade, tecnologia, saúde e segurança para você. Ópticas estilo, cuidando da sua visão. A clínica feminina Equilibrium é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. A residente é recebida com toda a atenção por uma equipe médica qualificada. clinicascarpedin.com.br Música 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 Aprender outro idioma desde pequeno é muito mais fácil. E a PBF é a melhor opção para quem quer aprender inglês a partir dos 4 anos. Matricule já o seu filho. É desde pequeno que se aprende a falar inglês. Faça a PBF. As melhores grifes estilo e glamour estão na Madu Boutique. Personalidade e look divertido. Com marcas como Hulk, Cantão e M-Office. Moda masculina e moda feminina. Com espaço especial para mulher. Roupas, lingeries e acessórios. Tudo para você se vestir bem e com estilo. Madu Boutique. Música A Circulou Mídias Publicitárias enumerou tudo o que tem de melhor para oferecer a você e sua empresa. São três edições da revista Circulou Conceitual por ano, com tiragem de 3 mil exemplares impressos, mais as visualizações online. São 22 telas de mídia indoor espalhadas pela cidade, totalizando cerca de 19.600 inserções por mês da sua marca. São 50 displays instalados e setorizados por bairros para veicular media cards e atingir o público-alvo. Fora os almanacs segmentados para envolver o consumidor, garantindo retorno e alto impacto. E em 2014, as novidades não param. Venha para a Circulou. Ligue 2427 8801. Música